Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni. Hoje o vídeo vai ser diferente, mas antes de eu falar por que ele vai ser diferente, lembre-se de dar aquele joinha, compartilhar, assinar, se inscrever, baixar todo o conteúdo que a Gabriela Borim deixou pra você. Mas sabe por que hoje esse vídeo é diferente? Porque hoje eu só quero assistir, porque a pergunta é por que o preço de subscrição é mais barato? E quem é o pai da subscrição do Brasil? Quem é o mais importante do cosmos da subscrição de fundos imobiliários? Ele! Demos um lá, Gabriela, demos um lá. Ele, Marcos Correia, deu um zoom, deu um zoom. Fecha, né? Fecha no Marcos Correia. Marcão, é com você. Vai lá. A resposta é muito simples. É pra incentivar a participação em uma emissão. Então, vou fazer uma analogia aqui. Pensa que você tá num shopping, tem duas lojas ali com o mesmo tênis e você quer comprar esse tênis. Lojas iguais, tênis é igual, você tá do lado das duas, tudo igual. Qual que você vai preferir? Provavelmente o que é mais barato. Então, é basicamente por isso. É um incentivo pra participar da emissão. Porque se a emissão for mais cara do que o que tá sendo negociado no mercado, pra que você vai participar? Compra logo no mercado, já recebe os rendimentos, já tá de pacota, bonitinho. Então, nada mais é do que um incentivo pra você participar. Mas, aí eu quero mencionar uma coisa, porque nem sempre a emissão vem abaixo do mercado. Às vezes pode acontecer do mercado inverter. Então, no início da proposta, estava mais barato, depois não ficou. Às vezes pode ser que realmente, propositalmente, ela veio acima do mercado. Aí você talvez se pergunte, mas por quê? Qual que é o motivo de vir uma emissão acima do mercado? Pra que eu vou participar de uma emissão que está mais cara que o mercado? Aí, provavelmente, a resposta é que não é pra você participar. A emissão não tem como objetivo atingir o varejo. A pessoa física não é o foco dessa emissão. Normalmente é pra investidores institucionais. Aqueles que investem na casa dos milhões. Porque esse fundo potencialmente não tem uma liquidez pra que esse investidor que quer colocar milhões no fundo, compre no mercado. E se ele fizesse isso, ia distorcer muito o preço. Ele ia acabar, na média, comprando muito mais caro. Então, potencialmente, emissões com essas características são mais voltadas pra esse perfil institucional. Então, pode acontecer de um fundo seu, dependendo do que você tiver, solte uma emissão nessas características, não se assuste. Essa pode ser a explicação. Mas, obviamente, temos exceções. O mercado pode mudar, as coisas podem mudar. A emissão pode não ter saído com os melhores detalhes. Então, tem várias características que podem influenciar. Mas, no geral, essa seria a principal. Lembrando, voltando aqui pra mim, Marcos, lembrando que a gente não quer dizer aqui que porque é abaixo, tem que ser abaixo de valor patrimonial. Pelo contrário, a gente incentiva que as emissões sejam acima, ou em linha, ou acima do patrimonial e com custos baixos, justamente pra gerar valor tanto para o investidor pessoa física quanto também custo institucional. Por que não? Tá certo? Então, é isso. Pra consultar mais informações sobre as emissões, dá uma olhadinha no Sumo Emissões, que é a nossa plataforma gratuita pra você acompanhar todas as ofertas de fundos imobiliários e, em breve, fiagos também. Muito bem. Esse é o pai da criança. Conheçam ele aí. Gente, é isso. Um abraço e até a próxima. Lembrando de acessar todo o conteúdo que a Gabi deixou aqui pra gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho